Só não sei, só não sei porque te amo, só não sei deste sonho, só não sei amor, só sei sim, meu ex, minha flor, só não sei porque te amo, corro todos os sítios sem ver, só ver que te amo, só sei, meu sol, que vamos unir nossos dedos, nosso coração, só sei que te amo, minha flor, minha imaginação.